E aí pessoal, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a fatura do BTG, BTG+, tá certo? Então antes da gente começar esse conteúdo de hoje, hoje eu vou fazer sua tela gravada por causa do tempo que eu não tô tendo muito Vou gravar a tela e a partir de semana que vem, a partir de segunda ou terça-feira, a gente vai voltar aí com os nossos vídeos normais, tá certo? Então nós vamos falar sobre a fatura do BTG hoje, como baixar a fatura, pessoal Tem muita gente, eu fiz um vídeo falando sobre fatura e as pessoas estão falando nos comentários do vídeo que vai estar no card Dizendo que não tem como baixar a fatura, que só tem como baixar o código de barras E não é, pessoal, dá pra baixar a fatura sim, vou mostrar pra vocês neste vídeo, tá certo? Então, eu não quero demorar muito, vamos direto lá pro nosso aplicativo Ignore todos os sons aí de carros que vão passando, motos e entre outros, tá certo? Então vamos lá, vou abrir aqui minha conta no BTG Vamos entrar aqui com minha biometria, ó Entrar aqui Esperar o carregamento Quando esperar o carregamento, pessoal Nós vamos clicar aqui, ó Não sei qual versão que você tá no momento, a versão é essa aqui Mas possa ser que, sei lá, você esteja vendo isso daí daqui a três meses e a versão mudou Ou possa ser que mudou alguma coisa Você vai vir aqui em cartão, ó Vem aqui em cartão, tá certo? Aqui você vai vir, ó, em ver detalhes da fatura Aqui em cima, perceba que aqui em cima, aqui tem, ó Pagar a fatura com o saldo da conta Gerar boleto, ele gera um boleto E aqui também nós temos a opção de baixar a fatura, pessoal Aqui em cima, aqui em cima, ó Baixar fatura, tá vendo? Clicou aqui, pessoal, ó Ele vai abrir a opção de visualizar ela em PDF, ó Clicou aqui Tá certo? Ela vai abrir Olha só A fatura, pessoal Foi baixado a fatura com todos os encargos Todas as compras que você fez ao longo de 30 dias Vai estar tudo aqui, ó É fatura, não é boleto Tá certo? Aqui se você quiser pagar em outro banco, por exemplo Você vai vir aqui, ó Nesses pontinhos aqui, ó E abrir com Clicou aqui, por exemplo Vamos ver qual banco vai aparecer pra mim aqui Apareceu o Inter Apareceu o Banco do Brasil Cicó, PagSeguro Vamos supor que eu quisesse pagar com o Inter Vou clicar aqui, ó Ele vai abrir Lá na minha conta do Banco Inter, pessoal Tá certo? Então eu fiz um vídeo pra ajudar muita gente aqui E muita gente aqui Saiu falando aqui Ó, falou Seu boleto foi Identificado Vamos entrar aqui na conta do Inter Vamos ver se ele vai fazer a leitura Isso aqui é um exemplo Você pode pagar em qualquer banco, ó Ele já fez a leitura Do boleto aqui, ó É claro que se eu pagar por outro banco Que não seja o BTG Através de fatura Vai demorar Entre dois a três dias úteis Pro limite voltar Se você pagar com o saldo da sua conta do BTG É instantâneo, pessoal Na hora Tá certo? Então, pessoas Prestem atenção Eu fiz o vídeo falando sobre a fatura Na época não tinha esse ícone ainda Agora já tem Você pode clicar aqui em cima E baixar a sua fatura normalmente Eu recebo minha fatura todos os meses Pelo e-mail, pessoal Todos os meses eu recebo por e-mail Então, preste atenção nisso aí E... É só correr pro abraço Tá bom? Então, até o próximo vídeo Tchau, fui Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários E até segunda-feira aí Ou terça-feira, tá certo? Então, até o próximo vídeo Fui